Olá, japonésicos! Aqui no Japão nós estamos no verão, uma noite de verão. E vocês sabiam que os japoneses gostam de contar histórias assustadoras nessas noites de verão? No verão nós temos o feriado abon, que é quando os mortos voltam pra ver seus parentes e dizem que acontecem muitas aparições nessa época. E eles contam também essas histórias de terror pra esquecer um pouco desse calor. Quando a gente tá com medo a gente sente um friozinho, né? Então é por isso que quando chega essa época eles contam histórias de terror, lançam filmes de terror, na TV passam programas contando histórias cabulosas. E eu estou aqui nessa noite de verão. Ah, a gente tá quase no outono, pra ser sincera. Mas é uma noite chuvosa, tá passando um tufão aqui pelo Japão. Ele ainda não se aproximou de onde eu moro. Mas eu vou ficar em casa e eu pensei em compartilhar com vocês uma história de terror. Agora eu quero que você me diga, qual foi a sua intuição ao assistir esse vídeo? Você leu e pensou, ah, eu vou passar um medinho? Ou você viu esse vídeo, aí deu uma risadinha assim e pensou, ah, lá vem a Jéssia contar alguma história que dizem por aí, a história que eu trago hoje pra vocês é verdadeira. E outra curiosidade pra vocês é que quando a gente fala de fantasmas, assombração aqui no Japão, os japoneses ficam sérios, eles levam a sério. No Brasil, num país que as pessoas são extrovertidas, né? Você fala numa história de terror, as pessoas dão risada. Aqui não. Aqui eles ficam sérios. E eles acreditam. Eu acho que quem gosta da cultura japonesa sabe que o Japão é cheio de histórias, de fantasmas e de acontecimentos que não tem explicação. O Japão tem muitos filmes de terror, que eu não consigo entender muito bem, acredito que vocês também não. São filmes que não fazem muito sentido, mas que deixam a gente com medinho. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês a história da boneca, o Kiko, que não tem nada a ver com o personagem Kiko do Chaves. Então, se você quer saber sobre essa história, esse fato, continua assistindo o vídeo. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo aqui, eu vou trazer mais pra vocês. Então, eu preciso que vocês me ajudem com os comentários, com o gostei, compartilhando com os seus amigos nas redes sociais, tá bom? Se vocês gostarem, eu trago mais. No dia 15 de agosto de 1918, Suzuki Eikichi foi a um lugar onde vendiam bonecas japonesas de kimono. Então, ela era uma colecionadora de bonecas japonesas? Não. Ela comprou pra sua irmãzinha mais nova e a deu de presente. O Kiko adorou a boneca. Não desgrudava mais. Ela estava com a boneca por todos os momentos, até dormia junto com a bonequinha. Infelizmente, ela pegou uma gripe e se transformou em uma pneumonia e não resistiu. Com apenas três aninhos de idade, ela partiu desse mundo. Os japoneses costumam ter em casa um butsudan, que é um altar onde eles rezam e fazem oferendas pro falecido, que no caso era pra sua querida filha. E em homenagem, deixaram nesse altar a boneca, que a filha tanto gostava. Certo dia, perceberam que o cabelo da boneca, que era bem curtinho, começou a crescer. Será que o espírito da filha encarnou na boneca? Como você se sentiria nessa família? Você ficaria feliz pela presença de o Kiko? Ou você ficaria com medo? Bom, eu acho que pelo menos a bonequinha gostou de ter a presença de sua querida dona, não é mesmo? Algum tempo se passou e veio a Segunda Guerra Mundial. A família precisou se mudar e deixou a bonequinha num templo em Hokkaido. O templo Manenji, em Kurizawa-cho. E eles deixaram essa bonequinha pra ser guardada com muito carinho e segurança. E o monge do templo falou, venham visitar a boneca de tempo em tempo. Ele explicou a situação e deixou a boneca lá. Quando eles voltaram, o cabelo da boneca tinha crescido ainda mais. E a pessoa que guardou essa boneca no templo, também viu o cabelo crescer. Era curtinho, como eu falei pra vocês. Começou a chegar nos ombros e quando eles viram, o cabelo continuou crescendo e crescendo até chegar aqui, mais ou menos. E aí começam variações dessa história. Eu procurei bastante em conteúdos japoneses pra trazer aqui essa história pra vocês. Em alguns lugares, eu vi que o monge sonhou duas noites em seguida que a menina pedia pra cortar o cabelo da boneca. Na primeira noite, ele não deu muita atenção. Na segunda noite, ele pensou, ai, vou lá procurar essa boneca e cortar o cabelo dela. E aí, quando ele abriu a caixa que ela tava guardada, tinha um monte de cabelo. E ele cortou o cabelo e depois ele morreu. E outras histórias dizem que o pai da menina, no sonho, veio e pediu pra cortar o cabelo da bonequinha. Parece que ele não chegou a cortar. Porque essa boneca existe até hoje, no tempo de Hokkaido. É um lugar, assim, que as pessoas podem visitar. Você chega lá, fala pro dono, eu quero ver a boneca Kiko. E ele deixa. Só que eles não permitem reportagens, fotos, câmeras, nenhum tipo de gravação. A pessoa entra lá sem nada e pode ver. Parece que foram até pesquisar um tempo pra saber o porquê aquele cabelo crescia. E descobriram que aquele cabelo, lá no DNA, era um cabelo de criança que continuava crescendo. Como a boneca tá ficando muito velha, algumas pessoas dizem que conforme foi feito o cabelo, que eles pegam um fio, dobram no meio, colocam nos buraquinhos da cabeça, Esse cabelo, ele foi ficando mais fraco, né, com o couro cabeludo da boneca mais fraco e foi caindo. Só que não tem uma explicação muito certa, porque não tem ninguém puxando o cabelo da boneca. E segundo a pessoa do templo, conforme o passar do tempo, a face, o rosto da boneca Kiko, No começo ela era uma boneca assustadora, mas com o tempo ela foi ficando uma boneca bonitinha, uma boneca que tem as feições de uma boneca bondosa. Talvez porque ela foi muito bem cuidada. O espírito deve estar feliz com isso. E pelo modo que o cabelo cresce, parece mesmo que tá crescendo de uma forma muito natural. Quem guarda essa boneca não deixa, como eu falei, tirar fotos, fazer gravações, reportagens, e não deixa fazer mais experiências pra saber mais. Sobre casos de fantasmas que possuem bonecos, não tem só essa história, tem histórias pelo mundo todo. A história da boneca Kiko, ela é inofensiva, ela não tem uma cara assustadora. As pessoas que vão visitar, dizem não sentir medo. Já outras histórias, dizem que o boneco persegue as pessoas do lugar com os olhos, e qualquer câmera que tenta gravar esse boneco no museu, acaba estragando. Eles não conseguem ter imagens do que acontece com o boneco. Eles não conseguem acompanhar ali o que que acontece. Tem histórias bem piores de bonecos fantasmas por aí. E se você tem alguma história, alguma lenda, alguma coisa que você viveu, pode deixar aqui nos comentários pra quem gosta desse tipo de conteúdo poder ler também. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia essas histórias e eu ficava com medo dos meus bonecos de pelúcia. Bom, eu tenho uma mini de pelúcia que eu ganhei quando eu era muito pequena. E eu sempre fui muito apegada a ela. Eu dormia com ela todos os dias. Eu ia pro banheiro, eu ia pra casa da minha avó, eu ia levar ela pro mercado. Eu era muito apegada com essa minha boneca mini. Eu trouxe ela pro Japão e eu cuido dela até hoje. A roupinha chegou a rasgar, então eu fiz um vestidinho. Eu mesma fiz, costurei, comprei um tecido vermelho de bolinha e refiz a sainha dela. Coloquei o babadinho, até ficou bem bonitinha. Eu refiz o laço dessa mini. E é uma pelúcia assim que tá ficando velha a cada ano. E eu penso... Nossa, eu gosto muito da minha mini. Se acontecesse alguma coisa, eu precisasse levar alguma coisa. Eu levaria a minha boneca mini. E eu penso assim, vendo as histórias. Nossa, será que se algum dia acontecer alguma coisa comigo assim? E eu ficar uma morta revoltada? Será que eu vou encarnar na minha boneca mini? E eu virar a Jessica mini? O meu Twitter? O meu arroba do Twitter é arroba Jessica mini. Será que algum dia eu vou virar a Jessica mini? Literalmente a Jessica mini? Não sei. Espero que não, né? Imagina, aí quem vê a mini vai lembrando a japonésia que morreu. E ficou com a boneca mini. E... Ai! Hoje parece que esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo comigo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Falou! Tenham bons sonhos. E aí? Tchau! 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 Obrigado.